Eu sei que você já deve ter tido alguma pescaria frustrada Eu preciso contar essa história pra você Talvez eu esteja contando a história de muita gente Obrigado, seu Raul, obrigado, SPT, obrigado a todos Obrigado, Pernambuco, obrigado, Melhor Deste Deu errado Sua pesca a noite toda não teve sucesso E agora seu amanhã tá meio incerto E o que tens a fazer é lavar as redes e parar Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar E quer teu barco emprestado E depois do culto ele chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Aleluia! 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 Receba que é pra você Não vai precisar mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto tem milagre Providência tem resposta Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Não vai precisar mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre Se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Eu vi inimigos lutando Lutando Mas eu ia vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Eu estava crescendo Eu estava crescendo 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 Depois do culto você vai ver Ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nesta terra Depois desse culto Jesus vai surpreender Gente nesta terra Samuel Mariano Mariano Mariano